Vamos direto para Brasília conversar com a nossa Nathalia Pazzi. Ontem a gente já tinha dito, inclusive para vocês, que não tinha, como ex-presidente Fernando Collor, fugir da condenação no STF. E agora, realmente, batido o martelo, conta para a gente como é que encerrou essa votação, Nath, e o que acontece com Collor a partir de agora. Boa tarde para você. Oi, Paula. Muito boa tarde a você, uma ótima tarde a quem nos acompanha. Desde a semana passada, o Supremo Tribunal Federal já tinha maioria formada pela condenação do ex-presidente, ex-senador Fernando Collor, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Há pouco, então, a Corte terminou essa primeira parte do julgamento envolvendo Collor. A última ministra a votar foi justamente a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que seguiu o entendimento também para a condenação destes crimes. Então, o STF teve oito votos favoráveis para a condenação de Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apenas dois votos contrários, lembrando que, neste momento, há apenas dez ministros na Suprema Corte diante da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, e ainda não teve, então, a indicação de quem vai ocupar a vaga dele no Supremo Tribunal Federal. Os dois votos contrários foram de Nunes Marques e também de Gilmar Mendes, mas a maioria já estava formada, Paula. Agora, o que falta? Falta o Supremo Tribunal Federal decidir como será a pena a ser aplicada em Fernando Collor. E para isso acontecer o tempo de condenação que ele deverá cumprir, isso depende de uma segunda parte desse julgamento que acontece neste momento no Supremo Tribunal Federal em relação a um terceiro crime. O que acontece? O ministro Edson Fachin, relator deste inquérito, dessa investigação no Supremo Tribunal Federal, ele disse que Collor teria cometido também o crime de organização criminosa. O Fachin foi seguido por alguns ministros nessa linha de organização criminosa, mas, na semana passada, o ministro André Mendonça abriu divergência em relação a este ponto. Ele colocou no voto dele que, ao invés de organização criminosa, Collor teria cometido o crime de associação criminosa, que acaba tendo uma aplicação de pena um pouco menor em comparação com organização criminosa. Então, agora, os ministros precisam decidir, então, se foi organização criminosa ou associação criminosa para juntar, então, aos demais crimes ao qual já tem essa condenação formada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lembrando que o Collor é acusado de receber cerca de 30 milhões de reais em propina na venda de combustíveis entre 2010 e 2014. Então, agora, falta essa definição para a gente ter, de fato, esta pena a ser cumprida por Collor. Paula, o que acontece? Fachin, como relator, propôs mais de 33 anos de prisão, além de também aplicação de multa a Fernando Collor e aplicação de outras medidas. E se essa pena de hoje, então, calculada pelos ministros, for superior a oito anos, Collor terá que começar, então, a cumprir em regime fechado, ou seja, na prisão. O que a gente sabe, já trouxemos ontem aqui também, Paula, é que a defesa, os advogados de Collor vão apresentar recursos, ou seja, embargos no Supremo Tribunal Federal. Então, essa condenação de Collor só deverá, de fato, ser efetivada, ser executada depois do julgamento de todos os recursos que ainda serão apresentados pela defesa. Eu volto com você. Obrigada.